Obrigado. Eu tenho aqui o endereço, rua Matilde Zatar, número 95, bairro Nonoay, Porto Alegre. Sim, senhora. Casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Não. Estudou até que série, Jonathan? Ensino médio completo. Ensino médio completo, tá. Tu tava trabalhando antes de ser preso? Sim, senhora. O que tu fazia? Comércio familiar. Mini mercado da família. Da família. Daí o pai e a mãe. Tá. Tinha alguma renda mensal assim aproximada? Não, fixa não, doutor. Não? Tá. Tu nunca tinha sido preso antes, né? Não, senhora. Não tem nenhuma outra ocorrência policial? Não, ocorrência não. Nem briga de escola. Tá. Tu já conversou com teus advogados? Confirma eles na tua defesa? Sim, senhora. Tá. Então, agora, eu vou fazer a leitura da denúncia. Depois de fazer algumas perguntas, se tu não quiser responder perguntas minhas, ou do MP, ou da defesa, ou da assistência, tu não é obrigado a responder, tu pode permanecer em silêncio, é só sinalizar que tu vai permanecer em silêncio, tá? Mas eu vou fazer a leitura da denúncia até pra que tu tenha total ciência do que que tu tá sendo acusado hoje, tá? Então, segundo consta na denúncia, na verdade, no aditamento da denúncia, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 15 horas, na estrada do Varejão, próximo ao número 3009, no bairro Lami, nessa capital, do Jonathan, junto com a sua mãe, dona Neuza Regina Bittencourt e da Letty, em comunhão de esforços e vontades, mediante disparos de arma de fogo, mataram Rafael Zanetti Silva. Consta que as vítimas transitavam de carro, dirigido pelo Rafael, quando este não controlou o seu veículo, colidindo com outro veículo de posse da Ré Neuza, que estava estacionado. Posteriormente, os réus, em acerto de vontades, teriam perseguido o veículo onde estavam as vítimas, alcançando-as no local dos fatos. Então, prossegue a denúncia, os réus e as vítimas desceram dos veículos, havendo rápida divergência sobre a situação, momento em que a Ré Neuza interveio armada de uma pistola e desferiu um disparo a esmo. Em seguida, a vítima Fabiana pegou o telefone e tentou chamar a polícia, instante em que o réu Jonathan teria retornado com a pistola, disparando e atingindo fatalmente as vítimas. Que é o fato 1, mas o fato 2 e o fato 3, é a mesma descrição fática, envolvem as vítimas Fabiana da Silveira Inocente Silva e o Gabriel da Silveira Inocente Silva. Em relação às qualificadoras, consta na denúncia que o crime foi praticado por motivo fútil, pois praticado a partir de um pequeno choque lateral de veículos, que poderia ser resolvido sem a necessidade de agressões. Ainda consta também que teria sido praticado mediante perigo comum, pois praticado em local e horário de circulação de pessoas, próximo a estabelecimentos comerciais e residências, o que poderia ter colocado em risco a vida de várias pessoas. E por fim, o delito teria sido praticado mediante utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, qual seja a surpresa decorrente da utilização de arma de fogo em meio a mera e rápida desavença verbal, circunstâncias não esperadas pelas vítimas e que lhes reduziu sensivelmente as possibilidades de reação e fuga. São esses os fatos, tá, Jonathan, da denúncia. Eu te pergunto se tu queres falar alguma coisa a respeito disso, se tu vai responder as perguntas. Sim, senhor. Tu queres falar alguma coisa a respeito disso aqui, falar como é que foi esse fato, o que aconteceu? Sim, senhor. Pode falar. Bom, trabalhava no comércio da família, nós trabalhávamos de domingo a domingo. Todo domingo de tarde nós fechávamos para ir visitar algum parente. Desde já fazia algum tempo que a gente não ia na casa da avó, naquele domingo nós íamos ir na casa da avó. Ao contrário do que foi falado, o galpão, do fato citado, não foi o galpão onde estava o meu carro. Há um quilômetro, mais ou menos, mato adentro, eu estava fazendo um galpão para pescar no meio do mato. Só que tem ocorrência registrada, acho que foi registrada em nome da minha avó. Ele estava usando o galpão para bijeato. Várias vezes até cheguei lá para terminar o galpão, tinha gente lá, e daí eu retornei, não estava mais indo lá nesse galpão por causa desse motivo. Daquele dia eu fui dentro de casa, peguei a arma escondida do meu pai e coloquei embaixo do banco do meu carro. Não do carro da mãe, do meu carro, porque meu carro estava na frente, nós íamos ir com o meu. Daí nós fomos até a casa da avó, não me recordo certo o horário, já faz bastante tempo já. Cheguei lá, estacionei o carro na frente da casa da avó, entrei, fui cumprimentar minha avó, foi a hora que deu o estouro. Eu saí correndo para ver o que tinha acontecido com o barulho. Olhei, estava o ar-cross branco manobrando em cima do barranco, um barranco alto, ele estava manobrando, e já saindo rumo ao orião de novo. Eu entrei dentro do carro, a porta do motorista estava abatida, e ela não fechava. Daí eu entrei dentro do carro e fui atrás deles, a mãe conseguiu entrar junto. Daí durante a perseguição no areião, porque eu vi que era o ar-cross branco, mas em alguns momentos eu não consegui ter visualização com o veículo deles. Daí a arma saiu debaixo do banco, por causa dos buracos. Daí foi a hora que a mãe conseguiu ver. Daí eu consegui tirar o carregador dela, colocar no meu bolso, e toquei ela de volta para baixo do banco. E segui atrás deles. Buzinei, tentei dar sinal de luz, em nenhum momento quiseram parar, até o momento que eu cheguei no asfalto, que daí a gente sai da escada Armando Nascida Silveira e vai para a escada do Ami. Eu cheguei no asfalto, daí eu forcei a parada deles. E eles gritando muito, todo momento, tentando buzinar e sinal de luz, eles muito alterados dentro do veículo, deu para ver que eles não estavam normais. Eu consegui forçar a parada deles, o meu carro ficou embicado na frente deles, e o deles ficou de frente para a lateral do meu. Quando eu desci do meu carro, eles já desceram muito alterados. Todos, a princípio, todos que eu vi estavam alterados. Vi que tinha mais gente dentro do carro, mas não vi se estavam falando alguma coisa ou não. Os que saíram estavam alterados. Daí, nisso, o Rafael foi o que veio primeiro, em meu encontro, eu fui no dele. E ele já veio me xingando. Ainda falei, cara, para que isso? Está com o carro cheio de gente, cara. Para que você fazer isso daí, cara? E ele me xingando, me ofendendo. Nisso, veio um veterano de bicicleta, até falou, não, sou advogado, calma aí, vamos conversar. Ele tentou me dar os empurrão. Nisso, chegou o Gabriel. Eu caí, não sei se me deu, se foi a rasteira ou se foi o empurrão que ele me deu. Eu caí, só que eu já caí em direção à parte de trás da eco e tentei correr. E eles em cima de mim me chutando, não consegui. Foi a hora que eu escutei o disparo, que foi a hora que eu consegui me levantar. Daí, eu olhei para trás, foi a hora que eu vi que a mãe estava com a arma. O Rafael foi em direção à porta do meu carro. E o Gabriel foi em direção à parte de trás da eco, porque eu caí para o lado de trás, correndo, em direção à parte de trás da export. O Gabriel foi em direção ao lado de trás, que era o lado que a mãe estava. E o Rafael foi em direção ao lado do motorista, não sei se procurando a chave, para tirar a chave, para mim não ir embora, qual que era o motivo dele estar ali. Só que eu me assustei, porque eu vi que a mãe estava em estado de choque. O Gabriel correu meio que em direção a ela, para o lado de trás. Daí, eu corri até a mãe e a mãe atravessou a rua correndo. Foi a hora que eu corri até a mãe e retirei a arma dela. Daí, eu peguei a arma e falei para ela, mãe, vamos embora, mãe, vamos embora, vamos embora. Fiquei com medo, porque deu para ver nítido que eles não estavam em sãs condições. Daí, foi a hora que eu consegui pegar a mãe e levar até o carro. Tentei bater o arranque, a mãe entrou do lado do passageiro, eu entrei do lado do motorista, só que a porta não fechava. Então, não adiantava apertar a interface para fechar, trancar as portas. Daí, a hora que eu tentei bater o arranque, eu não sei se eu não pisei muito fundo na embreagem, porque eu estava nervoso também, ou se a bateria dela estava meio ruim, pelo motivo de ter ficado tudo ligado pela porta não trancar. E mandei a mãe tirar uma foto do carro deles. Na hora que a mãe tirou a foto, eles enlouqueceram, não sei se foi no momento da foto, na hora que eles olharam o celular. Foi a hora que eles vieram correndo, e gritando, ofendendo de um monte de coisa, a Fabiana e o Rafael. Os dois já vieram correndo em direção à porta da mãe, fora, que eu me assustei e já saí da lateral do carro e fui em direção para trás do carro. Eles abriram a porta, agarraram a mãe, a mãe deu um grito. Daí foi no momento que eu atirei neles. E o Gabriel foi para a parte da frente do carro, na hora que ele volta, eu gritei de novo para ele não vir, ele meio que vir abaixado, com a mão para frente, assim, para cima de mim, fora, que eu atirei neles de novo também. Tu confirma os disparos? Sim, senhora. Não há insurgência quanto a isso? Não, senhora. Tá. Essa arma, de quem era essa arma? Essa arma era de posse do meu pai. Tinha registro? Sim, senhora. Tá. E quando tu desceu aí na casa da tua avó, que foi onde houve a colisão, tu desceu com a arma ou a arma ficou no carro? Não, senhora. Estava embaixo do banco do motorista. E ela estava totalmente municiada? Qual era a situação dela? Eu não conferi quando eu peguei ela. Depois do fato ocorrido, eu fui conferir. Ela estava municiada. Tá. E tu tinha algum carregador contigo? Não, senhora. Só depois, no momento, na areal, quando ela saiu de baixo do banco, que a mãe viu e me xingou até porque viu ela, eu tirei o carregador dela e coloquei no meu bolso. Só que eu não tinha conferido ela antes, porque eu peguei na corrida para o pai não ver. Eu não conferi se ela tinha uma munição no cano ou não. Ela tinha, tanto que a mãe efetou o disparo para cima. Foi o disparo da tua mãe. Senhor, senhora. Tu vai responder as perguntas do Ministério Público? Por orientação do advogado, não, doutora. Tá. Então, fica consignado que não vai responder as perguntas da acusação. Doutor, pela defesa... Eu já consignado o meu pedido em ata de que entende que o silêncio... Não, 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 não. O silêncio seletivo... O que houve, pessoal? Tá. Perdão, doutora. Consignado em ata aqui... Eu entendo que não é permitido o silêncio seletivo. E entendo que isso é uma forma de silêncio seletivo. Então, só o meu pedido de consignação em ata dessa irresignação. Certo. Tá consignado. Doutora, eu soltei a palavra. Vieram aqui para mim? Alô? Alô? Deixar consignado também que a lei de abuso de autoridade, antes que foi prolongada, antes do pacote anticrime, tornou crime não respeitar o silêncio. E fica consignado na ata. Jonathan? Vamos lá. Tu levou a arma porque tu disse que estava construindo um galpão. Sim, senhor. Eu quero saber os detalhes sobre esse galpão. Há quantos quilômetros ele fica da entrada? O que é um abijato? O que tu já se deparou de lá para te ter medo e para te pensar em fazer uma bobagem dessa, que é andar armado? Se alguma coisa serviu. É como exemplo, né? Fala. O mínimo de comprimento de cada sítio é 100 metros. Dá uns 10 sítios por dentro do campo, porque é tudo sítio familiar, terra de bisavô, que foi dividido pelos avôs para os netos. Qual é o nome da estrada lá? Armando Inácio da Silveira. Qual é o nome do teu bisavô? Armando Inácio da Silveira. Quanto de terra tem lá? Não entendo de nada de hectare. Sim, uns 5 hectares por filho. E esse galpão aí, como é que tu conseguiu acesso? Tu ia pegar lá no espaço? Alguém te concedeu? Sim, senhor. Era tudo herança. Mas o galpão que tu resolveu fazer, construir, quem te concedeu ele? Ou tu fez espontaneamente? A avó e a mãe. Eles te deixaram fazer um galpãozinho lá? Sim, senhor. Já tinha alguma estrutura lá? Ou tu começou de zero? Não, não, quando eu comecei não tinha nada. Não tinha nem... Na real não terminei ele ainda. Ele ficava perto de um açude lá? Sim, senhor. E por que tu escolhe esse galpão aí para... Por causa do açude, gostava de pescada e perto do açude era melhor. Me diz uma situação aí que tu vivenciou lá que... Que achou que era perigosa? Várias vezes vizinhos nos ligando de madrugada para nós ir lá para fazer a ocorrência de roubo de gado, cerca cortada, chegar lá e ter gente dentro do galpão carregando roubo em algum carro. Alguma vez que tu chegou lá já tinha gente lá? Sim, senhor, muitas. O que tu fez? Voltamos embora. E então tu resolve pegar essa arma, então, acreditando que poderia ser uma forma de segurança? Sim, senhor. Quanto tempo tu ia ficar perambulando com essa arma? Só na ida até a casa da avó, na volta eu já teria que guardar ela de volta, para não descobrir que eu peguei ela. Ah, mas quanto tempo tu ia demorar para construir sítio? Ia levar só essa vez? Sim, senhor. E o teu pai tinha comprado essa arma há quanto tempo? Ah, não sei dizer para o senhor, acho que uma semana, duas no máximo. E ele escondia onde essa arma? No fundo falso, numa gaveta. Ele escondia como tu sabia que estava lá? Porque o dia que ele comprou, foi eu que dei carona para ele. Quando ele foi largar em casa, daí quando ele foi guardar eu vi. O teu pai diria se soubesse que tu estava levando essa arma escondida? Ah, não ia deixar. O que a tua mãe disse quando viu que a arma estava dentro do carro? Me xingou. Xingou como? Ah, falou que não era para ter... Primeiro ela perguntou que arma era aquela. Que ela não... Não sei se não reconheceu no primeiro momento que arma era. Quando eu falei que era do pai, ela me xingou. Falou que não era para ter pelo. Então, assim, aparece essa arma. Quanto tempo nós tivemos testemunhas aqui que disseram que haviam eventos familiares? Todo domingo, isso é verdade? Sim, senhor, quase todos os domingos. Algum parente nós visitávamos. Não, eu sempre ia para o evento familiar, tanto que eu estava muito tempo sem ir no galpão. E aproveitar uma coisa com a outra? Sim, senhor. Quanto tempo você chegou no local lá até a batida do carro? Muito pouco tempo, minutos, 10 minutos, 15, 20, não sei precisar para o senhor. O que você fez quando chegou lá? A gente sabe mais ou menos quanto tempo passou. O que você conseguiu fazer? Cumprimentou todos, por exemplo? A avó, eu acho que estava no quarto, dormindo. A gente esperamos, acordamos a avó e cumprimentamos a avó. O resto dos parentes eu não me lembro se cheguei a cumprimentar alguém. Tomaram café? Não, senhor. E aí, você escuta a batida também ou alguém te fala sobre a batida? Sim, senhor, eu escuto a batida. E aí, o que você faz? Daí, eu corro até a frente da casa para ver o que é. E a cena que você vê? A EcoSport um pouco torta, um pouco fora do lugar que ela estava antes e o carro manobrando em cima do barranco. Se o sítio é tão grande, por que tem uma EcoSport ali fora do sítio? Porque a entrada da casa da avó é meio ruim. A gente sempre deixa e é um barranco, então a gente jamais esperava que acontecesse aquilo ali. Quando você chega, o carro branco, o Citroën, ainda está no local? Sim, senhor. Está terminando de entrar no areião para fazer a curva. Você chega a tentar gritar, alguma coisa assim, espera aí? Não me lembro. Tem alguém que você escuta que diz para aí, para aí, alguma coisa assim? Sim, senhor. Eu achava que tinha sido o meu tio, só que daí tem o meu tio do lado da rua e tem o meu dino do outro lado. Então, eu não sei precisar para o senhor, porque eu não conversei com nenhum deles depois. Quando você sai, aí você resolve que vá atrás? Sim, senhor. Qual é o seu objetivo quando você pensa assim, vou atrás? O que está passando na sua cabeça? Chamar a polícia e acertar o dano. Chamar a polícia, você quer dizer fazer registro? Sim, senhor. Fazer ocorrência. E como que a tua mãe vai acabar parando dentro do carro? Ela entrou na hora que eu estava saindo, ela conseguiu entrar. Teu pai, por exemplo, estava junto, não quis ir junto também? Não, senhor. O pai, acho que não deu tempo dele chegar, porque eu saí rápido. Por que a tua mãe vai no banco de trás do carro? Porque não conseguiu entrar no banco da frente, eu acho. Você sai em perseguição? Sim, senhor. A velocidade em si não move corpos à frente. Como é que a arma aparece em si? Como é que ela se faz visada para a tua mãe? Os buracos. Porque é a estrada de areão com muito buraco. Vocês entram no asfalto? Daí na hora que nós entramos no asfalto, foi a hora que eu forcei a parada deles. Quanto tempo, mais ou menos, isso dá? Ah, tudo muito rápido, doutor. Tudo muito rápido, desde o início ao final, foi tudo muito rápido. E quando tu acessa eles, tu chega a ter venciar eles lateralmente, tu vai buzinando, vai gritando o tempo todo? Sim, senhor, fui buzinando, buzinando e dando sinal de luz e depois eu fui... Fui meio que colocando o carro um pouco mais na frente deles para eles encostarem mesmo, senão eles não iam encostar. Estavam todos bem alterados mesmo. Creio que tu não devia estar muito feliz também, mas tu preferes xingamentos? Ou manda só escutar ou xinga eles? Estava aí. Não, pedi para eles encostarem várias vezes. Xinga eles também? Não, não, ofensas não. Ofensas não. Eles param ou tu corta eles de forma a forçar a parada deles? Forçado. Forçado? Forçado. Essa escolha do local é dada por um local ali que tem mais movimento, alguma coisa assim? Ou é quando tu conseguiu esse ato? Não, senhor, foi quando eu consegui forçar a parada deles de maneira um pouco segura. Porque se eu fosse fazer isso antes, eles iam bater o carro em mim. Algum momento tu pensou em bater no carro? Não, senhor. Para fazer essa parada? Não, senhor. O carro para. Todos descem ao mesmo tempo? Acredito que sim. A porta da EcoSport ficam abertas? Sim, senhor. A do Citroën também? Também. Não me recordo das de trás, mas eu me lembro que as duas da frente ficaram abertas e a de trás do passageiro estava aberta também. A criança e a Vitória, o Miguel e a Vitória, ficam dentro do carro? Em algum momento eu vi eles fora. Não me recordo qual, mas teve um momento que eu vi eles fora do carro. Isso antes de ir embora, quando tu já está retornando ou antes? Não me recordo, não me recordo, não me recordo. Mas eu vi eles do lado de fora, atrás da porta, mas não me recordo o certo momento que foi. Foi tudo muito rápido e já faz bastante tempo. Quanto tempo tu acha que durou tudo isso até tu retornar de novo? Muito rápido. Muito rápido. Não deu tempo para pensar, nada foi planejado, jamais queria que isso ocorresse. Quando eles chegam até a ti, tem depoimentos que dizem que o Rafael diz, olha, eu sou mecânico, posso resolver isso aí. Tu lembra disso? Não, senhor, ele estava muito transtornado. Ofendendo muito, não deu para ver que ele estava alterado. Existe algum diálogo ou é só xingamento mútuo o tempo todo? Tem alguém, ah, tu vai pagar, tu vai fazer? Não, só passou um veterano de bicicleta na hora que ambos descemos do carro. Daí viram que ele já veio mais alterado. O veterano falou, não, calma, eu sou advogado, vamos tentar resolver isso aí. Daí quando ele veio, me deu os empurrão, já ele pegou a bicicleta e já largou. Mas todo momento foi xingamento. Uma pessoa intercede ali, vê a discussão, intercede? Sim, senhor. Quando que ela desiste e vai embora? Não, quando ele viu que eles estavam muito alterados, ele desistiu. Do que ele vai embora, quanto tempo demora para, segundo a tua versão, eles começarem a vir para cima e deslocar? Não, foi na hora que ele estava ali. Ali? Foi na hora que ele estava ali. Nisso, não vê mais ele? Não, senhor. O senhor é esse que intercedeu? Não, senhor. Ele disse ser advogado? Sim, senhor. Se propôs a resolver. Ficou mais tranquilo quando tu viu essa situação? Sim, senhor. Foi diferente para ti? Sim, senhor. E aí eles partem para cima? É essa a expressão que tu usou? Sim, senhor. E tu vai para que lado? Tentei correr o mais longe deles possível, que seria direção ao mercado que tem ali, o barbo, o teco, não sei o que quer. Onde é que está a tua mãe nessa? A mãe está do lado do passageiro da X-Port. Eu não estou conseguindo visualizar ela, que eu caí de lado, com o lado esquerdo, e fiquei com a cara já meio que puxando já e tentando correr na outra direção. Eu não consegui visualizar ela. E aí o outro te derrubaram? Derrubaram, doutor. Tem certeza ou é a visão que tu... Sim, senhor. Está convicto que te derrubaram? Sim, senhor. Derrubaram de que forma? Rasteiro? O Rafael empurrando e o Gabriel com o pé. Não sei se chutou ou já fez para dar uma rasqueira. O chão ali era um areião, você não estava em um areião? Sim, senhor. Não foi isso que provocou tua queda? Pode ser também. Pode ter contribuído? Contribuiu. Eu estava chinelo de dedo também, não tinha muita firmeza. Vamos voltar um pouquinho para ilustrar a cena. Chegou a fazer exame de corpo de delito? Sim, senhor. E nesse exame de corpo de delito, quantos dias tinham passado desse evento já? Dois dias. Daí tinha mais lesões aparentes, daí falaram que um ia colocar duas, porque as outras já faziam muito tempo. Só que todas foram da mesma data. Lesões aonde? As outras que não constaram, está referido? Que não constaram? Nas mãos, nas pernas. Eu não me lembro se uma na costela, mas me lembro que a costela dê bastante também. Lembra as que apareciam no exame? Lembra das que apareciam no exame? Não, senhor. Seria do lado que elas aparecem, essas lesões, lembra? Não, senhor. Me lembro depois quando veio o Slaudo, mas na data mesmo eu não me lembro dele falar quais lesões ele iria colocar no... Caído ao chão? Chega a ser agredido também? Sim, senhor. De que forma de agressão? Chute. E em algum momento eles abaixam, tentam te acessar assim ou tu sentes ponta a peça? Não consegui ver, doutor. Minha intenção era só sair dali, era correr na hora. Sabe quanto tempo dura essas agressões? Pouco tempo. E o que faz essas agressões cessarem? O disparo. Disparo de quem? Da minha mãe. Tu consegue ver ela nesse momento que ela dispara? Não, senhor. Só que daí eles... A hora que ela fez o disparo, eles pararam de me agredir. E foi a hora que eu consegui me levantar e olhar para trás. Eu vi que ela estava com a arma, mas quando ela fez o disparo eu não vi. Sabe a distância, mais ou menos? Não sei dizer para o senhor. Sabe a localização geográfica dela nesse momento? Meio para trás da Eco, um pouquinho mais para lá na diagonal. Pelo lado de motorista, sim. Pelo lado do passageiro. Passageiro. Lado do passageiro, atrás um pouco, mais para o lado da faixa. Parte de trás da Eco. E tu ali, perto do Mercadinho. O Mercadinho estava aberto? Estava aberto. O boteco estava aberto. Então tentou entrar dentro do boteco. Por que não foi para dentro do boteco? Porque na hora que eu vi a mãe com a arma, e o Rafael correu em direção ao meu carro, e o Gabriel ao lado de trás, eu vi que a mãe estava em estado de choque. Daí eu me preocupei, fiquei com medo deles irem lá e pegarem a arma dela. Daí foi a hora que eu corri até ela, e ela saiu correndo em estado de choque, ela não sabia o que fazer. Daí eu me preocupei deles pegarem a arma e usarem a arma contra a nossa. Vamos voltar um pouquinho. Antes disso, em algum momento já tinha pensado em fazer uso da arma? Para assustar eles, alguma coisa assim? Não, senhor. Tanto que em nenhum momento eu quis recorrer à arma. Essa arma, ela já estava... Tu comentou, mas deixa eu entender o que... Ela estava municiada, quer dizer que ela estava com um projeto na câmera já, e com o carregador, é isso? Sim, senhor. Quer dizer? Daí na hora que ela saiu de baixo do banco, eu tirei o carregador e coloquei na minha bolsa. O que que te ensinou o manejo de pistola, assim, no quartel, só se lida com fuzil? No quartel só tive o manejo com o FAO, que é o armamento que o soldado EV usa. Fiz o curso de vigilante, que era o com revólver, e depois, numa extensão, eu tive um contato com um pistola. Mas... Eu já tinha contato? Sim, senhor, mas um básico, básico. E a tua mãe faz um disparo, então, e as agressões cessam nesse momento? Sim, senhor. E tu vai em direção da tua mãe? Onde é que a tua mãe está quando tu consegue acessar ela? Ela conseguiu correr, não sei se até o meio da faixa ou chegou a atravessar a faixa. O carregador da arma está onde? Pode tomar água aí. Eu vou tomar também. O carregador está onde? No meu bolso. Tua mãe desconfia disso? Acho que ela viu na hora que eu tirei o carregador debaixo do banco. Na hora que a pistola foi para os meus pés, eu tirei o carregador, acho que ela viu. Tu acha que ela sabia que não poderia dar um outro disparo, por exemplo? Não sei dizer para o senhor, mas acho que sim. Tu tinha certeza disso? Sim, senhor. Como eu não tinha conferido, eu nem sabia que ela tinha uma munição no carro. tu tenta tirar a arma dela e ela não quer te dar. Qual é o motivo que ela não quer te dar? Ela estava em estado de choque, acredito eu. Tu consegue tirar dela a força? Sim, senhor. Faça força para tirar a arma dela? Sim, senhor. E aí, como é que é? Ela vai sozinha para o carro? Tu conduz? Não, ela está travada em estado de choque. Eu agarro ela pelo braço e vou chamando ela quando eu irei para o carro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que ela conseguiu foi dar o disparo. Ela chega a dizer alguma coisa, deixa meu filho, não bate meu filho, alguma coisa assim? Ela falou alguma coisa com meu filho, só não me lembro certo, porque eu largo meu filho, acho. Ela falou alguma coisa com meu filho, sim. Ela entra dentro do carro? Sim, senhor. Do lado do passageiro e eu entro do lado do motorista. Tu tenta ligar o carro? Sim, senhor. Não sei se é por causa que eu estava nervoso ou porque a bateria está fraca, o carro não liga. Não sei se eu estava meio nervoso e não pisei muito fundo na embreagem. Daí não ligou. Como funciona isso de pisar fundo? Eu não conheço o export. Ela só liga se pisar fundo na embreagem. Tu fez uma tentativa? Sim, senhor. Essa tentativa dá ignição, faz barulho, algum som, senhor? Sim, senhor. Sim? Umas duas vezes. E como que estavam as vítimas nisso? Eles estão no carro deles também? Sim, senhor. E eles parecem que fazem menção de ir embora? Eles gritavam muito, senhor. Não conseguiam entender o quê. Alguns eram xingamentos, outros não sei se entre eles mesmo. Eles não... Eu acredito que eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. A ti parece que eles queriam que vocês ficassem e a ti parece que não iam embora. Sim, senhor. Eles não queriam que nós fôssemos embora. A convicção que tu tinha, aliás. Sim, senhor. Eles não queriam que nós fôssemos embora. Nem eles, nem vocês. Sim, senhor. Eu queria ir embora, no caso, né? Mas eles não queriam que nós fôssemos embora. E o teu planejamento de pegar a placa, pelo menos alguma coisa, isso tudo, tu já tinha abrido mão disso? Sim, só pedi pra mãe tirar uma foto pra nós ter a placa do carro e ir embora. Só queria ir embora dali, porque eles estavam transtornados, deu pra ver que não ia terminar em nada bom. Tu vê a Fabiana fazer uma ligação? Não, senhor. Vi ela gritar, mas fazer a ligação eu não vi. Tu vê a tua mãe tirar foto? Porque ela tirou uma foto, a gente tem certeza que... Sim, senhor. Não, eu tava preocupado ali em tentar fazer ligar o carro, doutor. Na hora não... Ser sincero pro senhor, eu pedi pra ela, mas não conferi se ela tava tirando a foto ou não. Ela tá no banco da frente ou no banco de trás? No da frente. Foi tudo questão de segundos, não tem como... E o carro é triunelétrico, esse tipo de mecanismo que abre tudo, fecha tudo, não alarga, alguma coisa? Esse mecanismo foi afetado com a batida? Sim, senhor, porque a porta do motorista não fecha. A porta do motorista não fecha e, por lógica, então não fechavam as outras portas também? Elas batiam, mas não trancavam. Se puxasse, elas abriam. Tu já sabia disso ou tu concluiu isso depois, assim, friamente? Não, já sabia. Quando tu percebe que eles deixam, as vítimas deixam o local do carro delas e começam a se dirigir em tua direção? Claro, já saíram do carro, já ofendendo e gritando, totalmente transformados. Isso depois do momento da foto? Exatamente. E aí, o que tu faz? Quando eles chegam já perto da porta, que eles encostam, encostam na maçaneta e abrem, eu já faço a volta por trás do veículo. Daí é a hora que a mãe dá um grito. Tem algumas narrativas que tu chega a se afastar um pouco, diz não vem, não vem, fica em posição de prontidão, 45 graus com a arma assim, mesmo sem apontar, mas não vem, não vem. Não, isso foi antes do retornar para o veículo. Isso foi antes de tentar sair. Sim, senhor, foi a hora que eu peguei a arma e municiei ela que eu falei para eles não vim que eu queria ir embora. Foi a hora que eu falei para eles não vim que eu queria ir embora. Eu falei para eles, mas não vem, não vem, vou embora. Quando tu abre a porta do carro, tu está já, eles já estão perto do carro? Sim, senhor, já foi a hora que eles encostaram na maçaneta, estavam abrindo a porta, foi a hora que eu saí. Daí a hora que a mãe deu o grito, eu estou certo, estou atrás do carro, foi a hora que eu saí um pouquinho só de trás do carro, eu tirei neles. Tu sabe se a porta, a gente sabe que a porta, então, na tua interpretação, não estava travando, ela não ia conseguir fechar, mas tu sabe se ela estava entreaberta, se a tua mãe tenta segurar a porta, algum desse tipo? Não, senhor, a porta estava aberta. Na hora que eu atirei neles, a porta estava aberta, o senhor tem certeza. Tu sabe se eles chegam a forçar, o carro balança, alguma coisa assim? Não, senhor, não vi se balançou. Quando tu se dirige, tu só escuta um grito ou tu vê alguma coisa? Quando eu fiz a volta, eu vi. Eles estavam inclinados para dentro do carro, segurando a mãe. Não vi se estavam dando facadas, se estavam batendo com o tijolo, o que estavam fazendo. Só vi que eles estavam agredindo a minha mãe. E eu fiquei assustado também que em certo momento... Me diz... Em certo momento, na hora que eu estava correndo atrás da mãe para pegar a arma, e o Rafael foi no meu carro, acredito, eu procurando a chave para tirar a degnição, ele foi no carro dele e ele estava tentando procurar alguma coisa dentro do carro dele. Não consegui ver o que era. Por qual lado que ele procura? Procurou pelo lado do motorista. Como quem baixa, assim? Sim, senhor. No assoalho, assim? Sim, senhor. Ele se inclina para dentro do carro e deu para ver que ele ficou procurando alguma coisa. No momento, até fiquei na dúvida se ele estava procurando ou se ele já estava escondendo alguma coisa no carro dele, porque ele já tinha ido no meu carro. Quando tu abre a porta, faz a volta, efetua disparos, quanto tempo tu acha que isso ocorreu entre tu abrir a porta e chegar até ter visada das vítimas? Um, dois, três, cinco segundos. O mínimo, doutor, foi o mínimo de tempo. Não teve tempo para nada. Não teve tempo para pensar. Não foi um ato pensado. Só foi feito, só foi agido. Eu, no susto deles estarem fazendo mal para minha mãe, fiz a volta e tirei neles. Mas não foi pensado, não foi planejado. Não deu tempo, que nem o delegado falou, para parar e fazer visada. Não teve esse tempo. Tu chega, escuta o grito e dispara? Sim, senhor. Sabe aonde pegou esses disparos na vítima Fabiana e no Rafael? Não, senhor. Só depois que o inquérito na hora não sabia. Não sabia. Nem a ordem? Não, a ordem mais ou menos um pouco. Quem é que está mais próximo da tua mãe? Os dois. Os dois estão um do lado do outro, a porta aberta e desinclinado para dentro. Os dois estavam perto. Depois, quando tu conversou, comigo, a defesa anterior, chegava a dizer os ângulos do disparo, assim, de que forma foram esses disparos? Sim, senhor. Como eles foram atingidos? Sim, senhor. E confirmava a tese de que eles estavam inclinados? Sim, senhor. O delegado, inclusive, falou que o ângulo do disparo pode ter sido por eles estarem alcoolizados. Mas se eles estavam tão alcoolizados assim de caminhar caindo a ponto de eu atirar inclinado, como é que eles conseguiram dirigir todo aquele percurso em fuga? A gente sabe que o delegado não vem aqui. Ele vem para contribuir, para dizer a interpretação dele. E, aliás, é experto nisso. É bom nisso. Faz bastante isso. Mas em que que você discordou ali que ele falou que ele disse puxa vida, e não foi assim. A questão do tempo, porque ele falou que não teve o tempo aberto para eles abrirem a porta e agredirem a mãe. Esse tempo é o tempo da ligação que escutamos várias vezes hoje. Sim, senhor. De que a Fabiana está falando com o soldado da brigada e aí ela grita e logo depois tem os disparos. Esse é o tempo? Sim, senhor. O senhor crê que ela estava no começo daquela ligação aonde? No começo daquela ligação, acredito, que no carro dela. Assim como aparece na foto anterior? Sim, senhor. Jonathan, você disse que não pensou. Não, senhor. Isso é um ato irracional? Se fosse outra pessoa que estivesse ali não fosse a sua mãe, talvez tivesse pensado melhor? Aliás, pensar melhor não é a palavra. Você disse que não pensou. é um pensa, não tenho raciocínio. Você criou uma imagem mental ali que a tua mãe estava em perigo. Sim, senhor. Depois que tu dá os disparos, o que acontece com a tua cabeça? O que tu pensa? Vai, me apavorei, doutor. Me apavorei. Te apavorou de que jeito? Vai, em todos os sentidos. Não parece que está... Não estou entendendo esse teu pavor. Ficou em pânico? Ficou travado? Nunca pensei que ia acontecer isso comigo. Jamais pensei que ia acontecer de eu ver um ato desses ainda mais saindo de mim. Por que que tu não vai lá e socorre as vítimas, presta ajuda, elas já estão no solo? Eu estava apavorado. Daí até a mãe suja de sangue também, eu já não sabia o que tinha acontecido, já não... Já entrei no estado de choque também. Nem eu estava entendendo realmente o que aconteceu. Tua vida mudou nesse momento? Sim, senhor. O que mudou a tua vida? Tudo. Tudo para pior. Minha família se destruiu, a família das vítimas também se destruiu, foram duas famílias que foram destruídas. Tu te arrepende disso? Sim, senhor. Tu te arrepende de ter levado a arma naquele dia? Sim, senhor. Tu te arrepende por causa de uma batida de 500 reais ter ido atrás e estar preso há mais de 3 anos e uma família toda morta no chão? Sim, senhor. Tu pediria desculpa para eles? Sim, senhor. Para eles, não, né? O restou é só o menino. Para ele. Pediria desculpa para ele? Sim, senhor. Já pediu desculpa para a tua família? Sim, senhor. Pediu desculpa para a tua mãe? Sim, senhor. Para o teu pai? Sim, senhor. Me conta como é que já tinha teu carro, já trabalhava. Quanto tu disse para a doutora ali que ganhava mesmo mais ou menos? Não tinha renda fixa, doutor. Mas tinha um carro? O carro estava no teu nome mesmo? Sim, senhor. O carro não estava no meu nome. O carro era meu. fazia as tuas coisas? Sim, senhor. Trabalhava em casa no comércio da família. Eu, pai e a mãe só nas três trabalhávamos. Se aparecesse algum bico fora ou algum outro serviço por fora, fazia também. Tinha o segundo grau completo? Sim, senhor. Descursos de área de vigilante. Por que que tu escolheu essa área? Porque eu tenho um amigo meu que trabalha nessa área e estava recebendo bem nessa área. é uma renda fixa, que nem comércio não é renda fixa. Não tem feriado, não tem férias, não tem nada. Eu trabalho é direto. Já essa área tinha um salário melhor e eu tinha minhas folgas. Conta um pouco da minha vida agora, como é que é a tua vida agora. Não vai dizer que tu está preso na PECAM. Sim, senhor. A PECAM não é o presídio central? Sim, senhor. Mas conta como é que é a tua vida lá, quais as tuas dificuldades, o que te impactou sob maneira de um dia estar fazendo as tuas coisas e no outro. Aliás, não é no outro dia, três dias depois. 48 horas tu te apresenta, deve ter ficado um dia na delegacia. Sim, senhor, no palácio da polícia. Como é que é a tua vida lá no presídio agora? Totalmente horrível, separado da família. Chegou no período da pandemia, isso pega bem a pandemia. Quanto tempo tu ficou sem ver a tua mãe? Não, senhor, cheguei antes da pandemia, daí peguei pouco tempo de visita e já começou a pandemia. Um ano, um ano e pouco eu acho de pandemia. Pô, vendo ela por 20 chamadas? Sim, senhor. Como é que é o teu comportamento lá? Já arrumou confusão? Não, senhor. Trabalha? Sim, senhor. Já tentou estudar? Sim, senhor, mas como terminei o ensino médio eu não consegui agora. Vou ver se eu consigo a emissão dos livros da leitura. como é que foi o teu período no quartel? Servístico? Quanto tempo tu ficou lá? Um ano. 11 meses e 29 dias. teve algum incidente lá? Não, incidente não. Só como o senhor falou antes, só duas ocorrências, uma deu dormido, outra uma brincadeira que deu problema, deu FATD, mas ganhou honra o mérito em nenhum incidente. escreveu no armário no armário do colega ali do militar, cabeça de pirulito. Sim, senhor. Foi punido por isso? Sim, senhor. Isso é grave? Sim, senhor. Você já tinha sofrido acidente já alguma vez? Sim, senhor, de moto. Está registrado isso? Sim, senhor. E como é que foi a tua reação depois do acidente? Nenhuma, doutor, não. Veio o gol, bateu na contramão, era um veterano. Ele estava certo ou ele estava errado? Estava errado, ele estava na contramão. É, pagou o prejuízo? Não, senhor. Não pagou. O que você fez em relação a isso? Não deu fazer nada, não fizemos nada. Como é que foi essa história do comércio, a salida de comércio, os assaltos, que a tua... Por que a tua família também teve ou essa força ou também essa decisão de continuar fazendo comércio? Conta um pouco sobre isso, sobre os assaltos. Ah, os assaltos, portanto, era esse o motivo que eu queria uma outra área, né? Sair dessa área por causa disso. Muito perigoso, muito assalto. Você tinha dito para a tua mãe também outra coisa? Sim, senhor. O dia de comércio não é fácil? Não, senhor. nós estávamos tentando porque não tem férias, não tem feriado, nós só tivemos seis, sete horas por semana para visitar algum parente que é no domingo de tarde. Não tinha tempo para nada, muito perigoso, medo de entrarem para dentro de casa na época, porque a minha irmã era pequena. E esses incidentes que teve desde pequeno, vendo esses assaltos, alguma vez te provocaram raiva, alguma coisa assim? Foi te frustrando? Não, senhor. Na hora, ninguém fica contente, todo mundo fica triste na hora que isso acontece, uma raiva, ódio, assim, não. Já tinha tido problema no colégio, briga. tem uma ocorrência lá que, vou mostrar depois na oportunidade, tu foi vítima também de uma agressão, chegou a responder a agressão? Fiquei no campo de... No campo de futebol, é isso? Sim, senhor. Não, fugi. Fugi, me agredir, não consegui fugir. Como é que é a tua vida em casa com a tua família? Como é que funcionava isso aí? Além de ir aos domingos, na casa da avó, no sítio, em família, com os tios? Era tranquilo, eu cuidava da minha irmã, ajudei a criar a minha irmã. Ela ali de trás, é a tua irmã ali? Olha pra ela, John. Olha pra ela, John. Você pediu desculpa pra tua irmã? Você já pediu desculpa pra tua mãe? Você já viu a imagem daquele garoto pedindo mãe, pai, nos corpos, ali no chão? tem mais perguntas, silêncio. Tem mais perguntas, silêncio? Obrigado. Eu vou fazer a leitura dos seus dados pessoais. A senhora, por favor, me corrija se tiver algum equívoco. Neuza Regina Bittencourt-Vidalete, brasileira, casada, natural de Porto Alegre, nascida em 22 de junho de 1971, filha de Nestor Bittencourt, Inácia da Silva Bittencourt, endereço, rua Matilde Zatar, número 95, bairro Nonoai, nessa capital. Isso. A senhora é casada, né? Sim. Quantos filhos a senhora tem? Dois. O Jonathan e mais? Mais uma menina. Uma menina. Que idade ela tem? 17. Tá. A senhora estudou até que série, dona Neuza? Primeiro incompleto. A senhora trabalha? Agora, no momento, não. Tá, mas a senhora tem alguma renda? Sim, que eu tô, agora eu tô encostada, né? A senhora tá com um benefício previdenciário, né? Sim, sim. Tá. A senhora tem alguma outra ocorrência criminal? Já foi presa, processada? Nada, nada. Nunca tinha tido nenhuma ocorrência? Não, nada. A senhora confirma o advogado ali na sua defesa? Conversou com ele? Sim, doutor Cristiano, sim. Isso, tá. Eu vou fazer a leitura, então, agora da denúncia, tá? Que são os fatos pelos quais a senhora tá respondendo. Depois eu vou fazer algumas perguntas. Ministério Público e Defesa também fazem perguntas. Se a senhora não quiser responder, a senhora só confirma que a senhora não vai responder. Tá certo? Então, segundo o consta aqui da denúncia, a senhora responde junto com o Jonathan. O Jonathan responde pelos homicídios, pelos três homicídios, né? Das vítimas, Rafael, Fabiana e o Gabriel. A senhora, em que pese tenha sido denunciada por esses homicídios, a senhora acabou pronunciada apenas pelo disparo de arma de fogo, que a senhora teria, na circunstância dos eventos do homicídio ali, efetuado um disparo de arma de fogo, que foi, então, pelo que a senhora continuou sendo processada, né? A senhora foi impronunciada pelos homicídios e agora tá respondendo só pelo disparo de arma de fogo, nas mesmas circunstâncias em que o Jonathan teria, então, praticado os homicídios. O fato teria ocorrido no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das três da tarde, na estrada do Varejão, bairro Lamy, nesta capital, após as vítimas, então, que transitavam de carro, dirigido pelo Rafael, ele não teria controlado o veículo, colidindo com outro veículo que seria, que estaria na sua posse, segundo consta na denúncia, que estava estacionado. Posteriormente, então, os réus teriam perseguido esse veículo onde estavam as vítimas, alcançando-os no local dos fatos. Teria havido, então, uma rápida divergência sobre a situação, momento em que a senhora, então, teria interveio armado de uma pistola e desferiu um disparo a esmo. E aí, posteriormente, então, teria havido os fatos envolvendo o Jonathan, que teria pego a pistola e efetuado os disparos. A senhora quer me contar como é que foi que aconteceu esses fatos? Sim, foi, no início, foi como a senhora falou, né? Eles bateram no carro, fugiram, daí o meu filho pegou o carro dele para ir atrás, eu, naquela confusão, não quis deixar ele ir sozinho. Daí eu consegui abrir a porta de trás, eu não fui no carona, na frente, eu consegui entrar na parte de trás. E a gente foi até o encontro dessas pessoas, né? Só que a intenção dele era de ir atrás para pegar a placa, alguma coisa, que ele pudesse ir atrás depois para cobrar. Tanto é que a gente chegou lá para conversar com eles. Ele não foi com a intenção de matar ninguém. Tanto é que se ele fosse para matar, ele já ia descer armado. Ele não teve essa intenção, a gente foi para conversar. Só que o momento que a gente desceu do carro, parecia que nós estávamos errados. Eles já vieram nos agredindo. Então, é isso que eu não entendo, que ninguém fala isso. Entendeu? Como se nós fossemos os errados. A gente tentou conversar, tentou entrar num diálogo, mas não teve como, não teve como. Tanto é que no meio daquilo ali, eu não vi o que aconteceu, que eu só vi o meu filho correndo e gritou para mim, Mãe, liga para a polícia. Só que eu não consegui fazer isso. E daí, quando eu vi, ele já estava no chão. Eu não posso falar se derrubaram ele, se deram rapa nele, o que fizeram com ele. Eu só vi ele no chão e os dois chutando ele. Eu, como vi que tinha arma dentro do carro, o que na hora, aquilo foi muito rápido. O que eu pensei em fazer? Vou tentar intervir. E foi que eu dei o disparo de advertência. Daí, os dois pararam, olharam para mim, e vieram. Só que o meu filho conseguiu se levantar e chegar em mim, primeiro do que eles. Daí, foi quando ele tomou a arma, só que ele não tinha intenção de atirar em ninguém. Tanto é que, daí, eles tentaram retornar e tentar vir de volta. Daí, foi quando o meu filho diz, não vem, não vem, não vem. Daí, ele disse, mãe, vamos embora daqui enquanto dá tempo. Daí, a gente foi para entrar no carro para ir embora. Só que a senhora não me pergunta o que aconteceu. Eu tentei tirar as fotos, uma, graças a Deus, eu consegui tirar, só que eu queria tirar mais fotos, e daí eu não consegui. Não consegui, dali para frente, eu não sei o que aconteceu. Tento buscar na minha mente o que aconteceu, eu não consigo. Eu só consigo lembrar que eu disse, ai, foi só o que eu vi. Sabe, senti uma dor na cabeça, e eu disse, ai, dali para frente, eu não consigo lembrar. Era tudo escuro para mim. Sabe, só escutei os estupidos, e daí, quando eu me dei por conta, ele estava do meu lado, e ele disse assim, mãe, mãe, eu acho que o Matheus treza, e eu disse assim, não, filho, e tu não fez isso. Ele disse assim, mãe, eu acho que o Matheus treza. E eu lembro que eu disse para ele, filho, só me tira daqui. Eu só lembro que eu disse isso para ele, só me tira daqui, filho, só me tira daqui. E daí, a minha mente entrou assim, eu não sei lhe dizer, eu não consegui raciocinar, para mim, aquilo não era verdade. Porque sendo ele, meu filho, eu conhecendo ele, como eu conheço, sabe, não é a índole dele fazer isso, sabe, a gente não foi criada assim, eu criei meus filhos, como eu fui criada. Então, não se encaixa nele isso, não se encaixa nele isso. Dona Neuza, essa arma de quem era? Do meu marido. Tinha registro? Sim. Tá. Você, a senhora sabia manusear arma de fogo? Sim, eu fiz os cursos para poder comprar arma. Tá, a senhora, então, mas a senhora tinha porte? Não, tinha só a posse. Só a posse? Sim. Tá. E consta no processo que a senhora já teria tido, sofrido algum assalto no mercado? Sim, por isso que eu, a gente foi atrás para comprar, para ter a nossa defesa. Tá, e era comum, assim, vocês ou o Jonathan sair e levar arma? Não, não. A gente não levava. Tanto é que eu não sabia que ele tinha levado aquele dia, e eu até conversei depois que ele foi preso, que eu fui até o presídio, eu perguntei, filho, por que que tu levou? Aí ele me comentou, mãe, olha onde é que a gente foi. Porque aonde ele ia depois é um galpão onde a minha mãe deu um sítiozinho e ele construiu um galpão ali. Só que ali já teve vários relatos, assim, de pessoas ligarem para a gente, ó, vem aqui carnear um bicho, sabe, de ter bicho carneado lá, de invasão lá. Ele, inclusive, uma noite foi para ir lá para pescar com os amigos, teve que voltar para casa, porque tentaram pegar ele. lá, sabe, então lá onde tem esse galpão que até o delegado foi fazer as buscas lá, lá já teve vários relatos, assim, de coisas, assim, de roubo de gado, de invasão ali. Não na casa da minha mãe, nesse mais retirado lá para o meio do mato, não aonde estava o carro. Tá, e onde é que estava essa arma? Ali no dia dos fatos? No dia dos fatos estava dentro do carro. Estava à vista? Como é que foi que a senhora viu a arma? Não, eu vi quando a gente chegou lá, né, porque eu via que ele se abaixava, né, mas eu achava que era porque a porta que estava aberta, né, daí quando a gente chegou lá, que eu olhei, que eu vi que ela estava em cima do tapete, assim, nos pedaços do carro, mas mais para trás, perto do banco do motorista, embaixo. mas ele não desceu com ela. Tá, e durante esse período em que vocês saíram atrás do carro, quando teria havido uma perseguição, vocês foram atrás do carro das vítimas, houve xingamento, vocês conseguiram ter algum contato, porque eles, consta que eles não pararam de imediato, né? Não, não, eles seguiram para ir embora. E houve alguma ameaça de uma parte para outra? Não, não, porque a gente só, não, a gente só se encontrou lá mesmo, onde parou os carros. Antes disso, não, não, não. A senhora vai responder as perguntas do Ministério Público? Não. Não, por orientação da sua defesa? Sim. Tá, doutora, então, pela defesa. Só da mesma forma, ficar conseguindo essa questão do silêncio. Sim, doutora, já está consignada. Tá bom. Tá bom. Para evitar, se necessário, a tautologia, então, eu consigo também, da mesma forma que anteriormente. também já está consignada. Obrigado, doutora. Neuza, boa noite. Boa noite. Quantos filhos a senhora tem? Dois. Como é que a senhora criou eles? Da mesma forma que eu fui criada. Com educação, sempre respeitando o próximo. Da mesma forma que eu fui criada. A senhora foi adotada? Foi adotada, senhora? Sim, fui adotada. O que aconteceu nessa história, nessa parte da vida da senhora? Eu vou perguntar, porque eu quero, já disseram que a senhora, às vezes, era meio nervosa, que eu quero, quero tentar entender o que passa por dentro dessa cabeça. Como é que é? A senhora, o que aconteceu? Da minha adoção, no caso, é que eu perdi meus pais quando eu tinha um ano e meio. Um ano e um pouquinho. O que eles morreram? A minha mãe foi de câncer. E o meu pai, devido a isso, ele cometeu homicídio depois. Homicídio ou suicídio? Suicídio, suicídio, desculpa. Os anos a senhora tinha? Um ano e um pouquinho. A senhora não conheceu seus pais biológicos? Não. Mas essa mãe que lhe acolheu, lhe acolheu como uma mãe, como uma mãe. Ela é a minha mãe. E ela te deu carinho, te deu atenção? Tudo, tudo como se fosse a minha mãe. A senhora não cresceu revoltada? Não. Não. Não tinha sentimentos de abandono? Não, em momento algum. Jamais. E essa mesma criação, a senhora passou? Para os meus filhos. Para os meus filhos da senhora. Sempre diferenciando o certo do errado. Sempre. O que aconteceu dele, algum deles, furtar alguma coisa, bater num coleguinha, tipo de coisa que acontece na juventude? Nunca. 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 Dona Leusa, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu naquele dia. O que a senhora... corre, inclusive não consegue nem entrar na porta do carona, entra ali atrás, na parte traseira. Qual era a intenção da senhora? A senhora estava com medo que o Jonas tivesse alguma coisa errada? Não. Não. É que assim, que nem eu disse para ele, filho, não vai. Por quê? Porque se eles bateram e não pararam, boa pessoa, eles não são. Porque o momento que o senhor bate num carro, o senhor vai parar. E eles viram que tinha pessoas ali. Eles não pararam porque não quiseram. Aí eu disse para ele, filho, não vai, não vai, não vai, eu trabalho nem que seja um mês para apagar a tua porta, mas não vai atrás, filho, porque boa pessoa eles não são. Eu disse isso para ele. E a senhora acabou indo? Aí eu fui, porque eu sempre tive medo que acontecesse alguma coisa com meus filhos. Eu sempre fui muito protetora. Sempre fui. Tive medo que acontecesse alguma coisa ou com o meu filho ou com a minha filha. Sempre. Medo de perda deles. A senhora não tinha medo dele. Tinha cuidado, queria cuidar dele. Exato. Era isso. Quando vocês chegam lá no asfalto e ele intercepta os carros, os carros param voluntariamente? Ou o Jonas faz eles pararem? Não. Demorou. Ele teve que quase que praticamente atravessar o carro na frente para eles pararem. Eles não queriam parar. Existem muitos relatos aqui que eles pararam voluntariamente, puxaram o freio de mão. Não. Não foi o que pareceu. É só olhar as imagens ali que vê que o carro dele está assim. Se o carro dele está assim e o outro está assim, é porque ele praticamente ele parou na frente, porque senão eles não iam parar. Tem lógica. É, tem lógica. Quando param, tem muitos relatos aqui que dizem que tentaram conversar, que o Rafael tentou dizer que era mecânico, chapeador, parece que era mesmo, era profissional do ramo. A senhora pega essa parte do diálogo, a senhora desce junto com o Jonathan. Exato. Descemos nós dois juntos. Aí que entra a questão. Se o senhor é chapeador, por que o senhor não entra em um acordo para consertar o dano? Não já vim agredindo como eles vieram. Mas não teve um pouquinho de conversa, dois minutos, tentar ser pago, não vou pagar? Não. Nem negar a pagada? Não, não. Eu nunca fui tão xingada na minha vida. Nunca. Desculpe, eu sei que até podia ser evitado, mas xingada de quê? Ah, nomes horríveis, doutor. Eu prefiro não falar. Também prefiro. Vamos poupar nossos pavilhões auriculares. Então, não teve acordo, o Jonathan, eles partem para cima do Jonathan, deixam a senhora ali, como é que funciona? A Fabiana fez com a senhora ali, como é que é a dinâmica? Foi tudo muito rápido. A senhora também não lembrava, não tem problema. Não, eu não consigo, assim, lembrar dos fatos, realmente assim como foram. Mas foi tudo muito rápido. Como eu disse, estava ali aquela discussão, de repente eu vejo meu filho correndo e eu só lembro que ele gritou. Quem escutou, as pessoas dizem que viram. Então, se viram ou viram, por que não falam isso? É isso, eu não estou dizendo que o meu filho não fez. Ninguém está aqui dizendo que ele não matou. Tanto é que ele mesmo disse que ele fez. Só que eu quero que as pessoas falem o que escutaram. Tá, dona Neves, a gente vai chegar lá. Mas eu estou, eu sei que a lembrança da senhora, de repente, apagou alguma coisa ou a senhora não viu, não tem problema nenhum. Mas eu quero saber, o John acaba caindo no chão e por isso que a senhora dá um disparo. Certo, correto. Existe a impressão que esse disparo foi para cima, para baixo, até para mim não foi irrelevante, mas a senhora dá o disparo. Dou o disparo, para parar aquela situação. Porque meu filho estava sendo chutado no chão. Tanto é que ele ficou lá no presídio se queixando de dor nas costelas para mim um bom tempo. Quando ele ficou escondido, ele também falou, mãe, eu não aguento de dor. Eu disse, olha, infelizmente, enquanto eu não arrumar um advogado, tu não vai se apresentar. E eu não posso te levar no HPS. Tu fica aí que quando eu tiver um advogado, eu volto e te busco e tu te apresenta. A senhora ficou com medo de que lixassem ele? Sim. Sim, muito, muito. Porque quais eram os rumores que a senhora escutou, viu? Muito, porque na frente da casa da minha mãe passava muito carro civil. Muito. E teve uma pessoa que eu não sei quem é, que quando viu a gente chegando, disse, olha, se o fato foi com vocês, se escondam, porque tem gente indo atrás de vocês. Aí, eu que não ia ficar com o meu filho ali. A senhora já tinha dado disparo já de arma de fogo alguma vez? Sim, no clube de tiro, sim. No clube de tiro, sim. E a senhora dá o disparo, cessam as agressões? Não. Sim, de cima deles, sim, né? Mas eles não se acalmaram. Alterado, eles continuaram. É isso que eu não consigo entender. Os relatos, muitos relatos dizem que há uma disputa, entrega, não entrega a arma. O que está passando na cabeça da senhora para não entregar a arma para ele? Eu não sei, doutor, eu dizer o que que passou na minha cabeça naquele momento. Se eu tentar lhe dizer alguma coisa, eu também não sei. A senhora estava em choque, a senhora sabe o que é estar em choque? É que, quando eu vi o meu filho sendo chutado, realmente, eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e simplesmente eu dei aquele disparo, porque o meu filho também sempre foi protetor. Então, no momento que você dá o disparo, a responsável era eu. A senhora disse que não lembra se a Fabiana estava próxima da senhora ou se estava lá junto? Não lembra, né? Não, não lembro até que a Fabiana estava. A senhora lembra de pegar a arma? Pegou aonde essa arma? Estava no lado do motorista, embaixo do, em cima do tapete. Quase que embaixo do banco, sim. A senhora autorizou o banco, a Sabia que tinha trazido uma arma? Não, não sabia. Eu fui saber quando a gente chegou lá. E como a senhora viu essa arma? Vi ali no tapete, ali na frente do carro, porque eu não vi com ele em momento algum. Então, a senhora vai, lembra disso, de ter ido lá para fazer o disparo? Sim, eu fiz o disparo. Sim, correto. Vocês vão em direção ao carro, tem um convencimento por parte do Jonathan para ir embora? Vamos embora? Sim, sim. Depois que ele veio, que eu dei o disparo, que ele conseguiu chegar até o carro, ele disse, mãe, vamos embora, mãe. Pelo amor de Deus, entra no carro e vamos embora. E ele entrou. Ele entrou e eu fiz a volta ligeiro, mas foi na hora que eu tirei uma foto e fui tirar mais fotos, porque o meu celular, na época, não era muito bom. Eu disse, eu vou tirar mais fotos para garantir. Só que dali, da sequência daquelas fotos, que foi tudo muito rápido. Dona Neuza, esse senhor está indo muito rápido. É acordo mútuo, vamos embora. Por que não conseguem ir embora? O que acontece? Por que não foram embora? O carro demorou a apagá-lo. Doutora, eu vou pedir ali que, por respeito aqui ao trabalho... Não é de respeito, doutora, acho que ele não se deu conta. Por favor, eu vou pedir para o pessoal não falar enquanto a gente está fazendo oitiva da reta, por gentileza. Daqui a pouco, a gente vai fazer um intervalinho, aí a gente pode ver quais são as necessidades. Não me importo mais ali fora, porque senão me desconcentra aqui. Perdão, eu também peço desculpa. Por que não vão embora? O carro custou a pegar, ele não pegou na primeira virada. Eu lembro que demorou um pouquinho para pegar. A senhora lembra se as vítimas dizem algo, ou tentam fazer algum obstáculo à saída de vocês? Sim. Eu lembro que eles vieram correndo e gritando que não era para a gente ir embora. Isto eu lembro. Agora, o que aconteceu? Foi tudo assim, muito rápido. A senhora tira foto do carro deles? Sim. Uma eu consegui, as outras seguintes não ficaram no celular. Não ficaram registradas. A senhora escutou o áudio aqui muitas vezes, o áudio da Fabiana ligando para a polícia. Sim. Soldado. Deixa eu ver aqui se não fica muito complicado. Soldado de Saraiva. Eu tenho que desligar a senhora porque eu não consigo escutar nada. Eu estou entendendo nada. Eu? Eu vou perguntar para a senhora para mim, a minha interpretação. Eu? Parece que eu escuto um grito. Eu vou voltar para a senhora escutar aqui. Ah, não. Estou te dando, não vai lá até. Não vai lá até. Ah, não. Estarei. A senhora aparece no grito. A senhora aparece no grito. se prestar bem atenção, vão conseguir ver. Poderia ser da senhora esse grito? Eu lembro que eu gritei ai. Isso eu lembro perfeitamente. Agora, dali para a frente, não me pergunta mais nada que eu... Para mim, era tudo escuro. Eu não consegui ver mais nada. Não consegui. Eu vou mostrar, já mostrei algumas vezes. Essa é a foto que a senhora tira? Sim. A que a senhora conseguiu? Essa eu consegui. A senhora tentou mais de uma? Tentei mais de uma, mas daí não ficou registrado no celular. Não sei se eu não consegui tirar, não sei. Parece que nenhum deles está vendo, né? Sim, essa aí não. Mas a senhora ficou... A senhora se convenceu de que eles acabaram vendo a senhora batendo foto? Alguma coisa desencadeou a raiva deles. Então, eu não sei lhe dizer o que que... Se era o fato da gente estar querendo sair ou eu estar tirando foto do carro. Alguma coisa desencadeou muita raiva neles. A senhora disse que então tem uma lembrança parcial das coisas. Essa lembrança sempre foi parcial, ela foi diminuindo. Como é que funcionou? Sim. A senhora no momento ali isso que eu falei eu já tentei puxar na minha mente e não consigo e cada vez diminui mais, né? A senhora... A gente sabe que o Jonathan está preso. A senhora teve que pedir ajuda psicológica e esse tipo de coisa? Eu me recusei. Fui encaminhada várias vezes. Mas eu me recusei. Até a minha filha bateu contra, né? Ela disse, mãe, a senhora precisa. Eu disse, não, não quero. Eu vou conseguir sozinha. Sabe, está difícil mas eu me recuso. A senhora preferiu enfrentar... Enfrentar sem ajuda. Como é que foi... A senhora faz as visitas para o Jonathan lá no presídio? Sim. Como é que foi esse processo para a senhora? Porque creio que... Não é fácil ter o filho que eu tenho e estar passando por tudo que a gente está passando. é que nem eu digo. A única diferença é que meu filho está vivo. É a única diferença. Mas a dor é muito grande. É um sofrimento. A nossa família destruiu. Nossa família destruiu porque a gente sempre foi muito unido. Ou saía os quatro ou não saía ninguém. Ele sempre cuidou de mim, sempre cuidou da irmã dele. Tanto é que eu ia trabalhar de noite de cuidadora. Ele que cuidava a irmã. A senhora é cuidadora? Sim. A senhora cuida das pessoas? Quanto tempo a senhora fazia? Isso deu os meus 18 anos. Mas embora a senhora esteja emocionada, eu penso. Agora... Uma família também perdeu todas. Sim. Agora não mais, porque eu estou doente. Mas de uma certa forma a família da senhora também se perdeu num certo sentido. Sim. Duas famílias que se destruíram. Então o nosso sofrimento é imenso. A senhora está tomando morfina? Sim. Tomou morfina hoje? Sim, tive que tomar quatro, já quatro vezes para poder aguentar a dor, senão eu não aguento. Se eu abrir a sacola da senhora, tem morfina aí? Tem, tem. Qual é a dor que dói mais? É essa da morfina ou é do que a senhora está passando em decodência do que aconteceu? Vou dizer bem a verdade. É a dor do coração. Eu esqueço às vezes até da minha dor, porque a minha dor emocional é maior. Jonathan já pediu desculpa para a senhora? Muitas vezes. Muitas. Muitas vezes. Primeiras visitas, ele se ajoelhava nos meus pés. Você já viu ele chorando? Muitas. Nossas primeiras visitas foram horríveis. Ele se ajoelhava nos meus pés e pedia perdão. Mãe, desculpa, perdão. Eu dizia, filho, não faz isso que só aumenta a minha dor. Parece que ele sentia a culpa pelo ocorrido. Sim. Mas essa culpa era só por causa de que ele destruiu a família dele? Não. Pelos dois lados. Tanto é que ele comentava para mim no início, agora até não sei se ele não comentou mais, porque eu pedi para ele não falar mais. Que ele dizia assim, mãe, o menininho viu tudo. E isso vai ficar na cabeça dele. Quando eu sento aqui, mãe, eu quero procurar ele e pedir perdão. aí eu disse para ele, filho, não faz isso porque isso não vai funcionar. Vai só piorar a situação. Então esquece, tira isso da tua cabeça. E aí a gente não tocou mais no assunto. Sabe? Eu disse para ele, tira isso da tua cabeça que isso não vai funcionar. Não procura ele, não pede perdão para ele, que não vai adiantar. Mas ele insistiu com essa ideia? Insistiu. Eu levei um bom tempo para tirar da cabeça dele. Ele já teve problema na época do quartel lá, quando ele serviu, a senhora apresentou alguma coisa? Não. No colégio, acho que eu perguntei, foi para a senhora, não foi para ele. Também não. Tanto é que eu me surpreendi quando o senhor falou daquele que ele escreveu na porta lá do colega dele. Cabeça de pirulito. Isso, nem eu sabia disso. E como tem sido, e quando a senhora liga a TV, a senhora vê a TV? Não. Depois desse fato ocorrido, não, eu prefiro não ver, porque isso machuca muito. A senhora nunca viu o retrato do Ministério Público aqui, separou o material, diversas matérias. Meu marido chamou para ver, chamou para ver, mas eu disse para ele, não chama, que eu não quero ver, que isso aí machuca muito. Porque ver um filho chamado de monstro, sabendo que ele não é um monstro assassino, dói muito. Sabe, aconteceu os fatos, mas ele não é um monstro. Então, isso me dói muito. Se não fosse a senhora naquele local ali, poderia que o Jonas tivesse uma reação diferente? Sim, com certeza. Às vezes eu me sinto culpada de ter ido junto, porque se eu não tivesse ido junto, aquilo ali não tinha acontecido, que só aconteceu porque eu estava junto e que se não tivessem tocado a mão em mim, ele não tinha feito o que fez. Dona Nilson, vamos pensar, eu, mas a senhora não ficou machucada? Sim, eu fiquei mais de 15 dias com o rosto aqui, só que os outros advogados que eu tive, eles não pensaram em fazer nada disso. Eles só queriam, era o dinheiro, e não se preocuparam em fazer defesa, não se preocuparam em me levar para corpo de delito, para nada disso. não se preocuparam, não se preocuparam em fazer nada do que tinha que ser feito. tanto é que eu destituí eles e lhe contratei. Mas teve alguma orientação que a senhora achou que não era a melhor? Sim, porque eles começaram, só queriam trabalhar em cima de mentira, tanto é que o depoimento do meu filho, o primeiro, foi totalmente errado. O meu... a senhora não concordava com o método? Não, não concordava, porque eu dizia que com mentira eu não trabalhava. Às vezes, cada advogado tem uma técnica diferente, enfim, mas a senhora não estava sentindo a vontade. não. Dona Neves, o seu esposo já viu o Jonathan? Sim. Esse contato? Os primeiros foram bem difíceis, mas agora já está normal. Agora ele já está mais... como é que eu vou lhe dizer? Já está mais acostumado com a cadeia, ir lá e ver o filho preso. Como eu agora, já estou um pouquinho melhor também. Mas no início foi muito difícil. Eu sei que a senhora não gostaria que eu falasse, a senhora não pediu, mas como eu sou teimoso, a senhora acabou me contratando, eu vou desrespeitar a senhora e quero que a senhora se indiga sobre a doença da senhora. A senhora disse que estava com dor, estava tomando morfina. Por que a senhora está tomando morfina? Porque eu tenho câncer. câncer de quê? É mieloma múltiplo, é câncer nos ossos. Como é que a senhora deu a notícia para o Jonathan? Como é que ele ficou sabendo disso? Quem deu a notícia foi a irmã. Foi bem difícil. O marido da senhora, como é que recebeu essa notícia? Isso tudo acontece, algum rastro disso era antes dos acontecimentos? Foi tudo em decorrência depois. Nada antes, eu não tinha nada antes. Como é que é o nome da doença mesmo? Mieloma múltiplo. E o tratamento está indo bem? Como é que tem que funcionar? Mais ou menos, né? Só com medicação mesmo para mim aguentar, senão, não tem como aguentar. Eu faço químio uma vez por semana, né? E tomo mais as medicações para dor, senão eu não aguento. A senhora fez essa semana? Sim, eu tenho que fazer quarta-feira. Quarta-feira eu tenho que fazer aqui. E na passada, senhora? Quarta-feira passada eu fiz também. Eu tenho que ser toda quarta. Tem um recuo da doença? Não. A senhora não está conseguindo? Não. Está pronto? Não. Dona Neuza, mudou alguma coisa para a senhora em relação do que a senhora pensava ou em relação ao Jonathan? Não. O amor que a senhora tem por ele? Não, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Quando ele falou para a senhora, contou a história dele, a versão, a senhora chegou a perguntar para ele por quê? O que aconteceu? Sim, porque eu perguntei para ele quando fui fazer a primeira visita, né? Porque já antes dele se esconder lá de eu não ver mais ele, a gente conseguiu conversar um pouquinho. Aí ele só olhou para mim e disse assim, mãe, a senhora sabe que eu, pela senhora, eu dou a minha vida e eu não aguentei quando eu vi que eles colocaram a mão na senhora. Se não fosse isso, eu não tinha feito nada, mãe. E a senhora acreditou nele? Acreditei, doutor Cristiano. Acreditei porque eu conheço o meu filho. Eu sei que ele não ia fazer isso daí. Porque ele é muito protetor, muito família, ele não é um guri ruim, nunca foi um guri ruim. Então eu nunca, jamais, até hoje, eu vou lhe dizer assim, até hoje eu não consigo converso com as pessoas e digo assim, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Até hoje. Pode até achar que é mentira minha, mas até hoje, às vezes eu tento dizer assim, gente, será que eu não estou sonhando? mas eu vejo que não é um sonho, que é uma realidade. Sabe? Porque ele não se encaixa nisso. Ele não se encaixa. Satisfeito, Silêncio. É o que constava. Encerramos então essa fase, a gente vai fazer um intervalo, em seguida a gente começa os debates. Dona Neuza, a senhora pode sentar ali, tá bom? Tá.